Fala galera, hoje eu vim do Webflexes Angels. Bom, depois de escutar isso vinte e três vezes eu não preciso falar mais direitinho, né? Bom, vamos continuar aqui e vamos finalizar essa parte de teste de integração, porque já deu, né? Vamos copiar aqui a parte do DELETE, os quatro últimos métodos que estão faltando, DELETE e o UPDATE do Anime Service. E vamos copiar também aqui esses dois que estão faltando, para simular o DELETE quando nós executarmos a API para teletar e o Anime Repository Mock SAVE quando formos atualizar. Bom, adiciono aqui, vamos voltar para onde está dando pau. Legal, agora o que nós vamos fazer é primeiro arrumar esse DELETE aqui. O DELETE é muito parecido com o que nós já fizemos aqui no FIND BY ID. Então, você pode copiar todo esse cara aqui. Na verdade, é, só copia aqui até o isNotFound. Então, teste client, como nós estamos deletando o método HTTP é o DELETE, a URL é a mesma. Exchange, a diferença é que aqui o nosso DELETE não retorna absolutamente nada. Bom, vamos testar tudo de uma vez só, vamos continuar. A parte do erro também, nós temos que testar. Se nós tentarmos deletar algo que não está no nosso banco de dados, nós temos que retornar um erro. No nosso caso, nós estamos retornando 404. Então, nós podemos fazer um merge aqui. Vamos copiar esse cara. Então, nós estamos fazendo o DELETE para esse valor aqui. A diferença é que agora, esse BDD de Moquito vai tomar preferência do que nós colocamos no setup aqui em cima. Então, esse aqui vai ser subscrito. E, quando nós executarmos esse aqui, nós vamos copiar agora esse cara. Então, basicamente, é isso que nós precisamos fazer. EXPECT BODY. Então, nós executamos DELETE para essa URL. O EXCHANGE, vai ter o EXPECT STATUS aqui, IS NOT FOUND. E o EXPECT BODY, aquela mensagem que nós já sabemos. Bom, vamos testar agora o UPDATE. Então, o UPDATE é parecido com o POST. Vamos lá no nosso POST. POST, 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 POST. SAVE. Vamos copiar todo esse cara aqui. Então, vamos lá. Test Client, executando um PUT. Mas, para a URL que tem um PathVariable. Passa no ID 1. Content Type, Application JSON. A diferença é que aqui, nós vamos passar esse anime. Ou seja, quando nós executarmos esse PUT, nós passamos o anime que é válido. Ou seja, vamos botar aqui em cima, no comecinho. Nós estamos passando esse CREATE VALID ANIME. Então, a NewRepositoryMock já sabe que ele está esperando. Ou seja, quando você executar um SAVE passando esse objeto, ele vai retornar o MonoMT, que é o que o UPDATE faz. Vamos voltar lá para baixo. Então, Content Type. ButInserters. Exchange. Expect. Status. Aqui que fica diferente. Is. No. Content. E nós removemos esses caras. E o último, o erro. Mesma coisa. Vamos copiar aqui. Ou seja, quando nós executarmos um PUT, passando esse ID. Como isso aqui vai tomar procedência, vai retornar MonoEmpty. O service vai fazer o favor de retornar o NotFound. E nós precisamos copiar, então, toda essa galera aqui. Porque, a partir desse ExpectStatus, é isso que vai acontecer. Então, ele executa um PUT, passando esse ID. Esse ID vai retornar o MonoEmpty. Mesmo se nós passarmos aqui um anime no body, esse anime vai ser ignorado. Porque ele é o nosso apelete. E nós executamos o FindById primeiro. ExpectBody, blá blá blá. Tudo que você já sabe. Vamos executar a classe inteira, para ter certeza que está tudo funcionando. Remove os import não utilizados. Executar essa classe toda. Beleza, tudo funcionando. Vamos só fazer uma mudança aqui. Nesse Spring Web Flux Essentials. Só remove esse cara, eu não quero saber dele. Importa o que nós estamos fazendo. E vamos executar todos os testes. Que nós temos. Beleza. Então, como você pode ver. Todos os testes foram executados como sucesso. E com isso, nós finalizamos o conteúdo de testes. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma